Agora eu quero entender de vocês três qual é o nível de periculosidade do Sérgio Reis. Meu caro Serrão, por favor me explique para que ele não possa chegar perto do Supremo Tribunal Federal. Olha, o perigo é que ele cante alguma música que tenha um conteúdo que desagrade algum poderoso no Brasil. O único perigo que ele pode oferecer é esse. Todas aquelas declarações que o acusam de estar aí praticando um ato antidemocrático não configuram qualquer tipo de crime. É liberdade de opinião. Concorde com a opinião dele ou não. Se você discorda, discorda, concorda, concorda. Óbvio, ululante. Agora, apontar crime não tem crime naquela fala. Então, parafraseando Karl Marx e Friedrich Engels no seu Manifesto Comunista de 1848, o espectro do fascismo ronda o Brasil. Essa é a triste realidade que estamos vivendo hoje do ponto de vista institucional. O Estado repressor intervencionista que não leva em conta o princípio da legalidade está abusando da autoridade e da paciência do cidadão brasileiro. Isso terá que ter um limite. É inconcebível. Uma decisão estúpida como essa parecia a revogação da lei da gravidade no Brasil. Você dizer que quem está listado nessa ação antidemocrática não pode chegar sequer perto da praça dos três poderes. Isso soa infantilidade. Mas uma infantilidade com tons canalhas e fascistas.